A solenidade aconteceu no Centro Cultural Urca, em Poços de Caldas. Representantes de emissoras de rádio e de TV da região participaram do encontro. Este é o quarto encontro que a Amirti realiza fora da capital do estado. O sul de Minas é muito representativo e a nossa regional aqui abrange sul e sudeste. Então, o Poços de Caldas foi escolhido exatamente por ser uma cidade centralizadora da região. A Amirti é a Associação Mineira de Rádio e Televisão, que tem mais de 400 emissoras afiliadas. E o encontro regional é um evento estratégico, direcionado a quem trabalha com comunicação no estado. Vai ter palestras e também mesa para os rádiofusores conversar com a Anatel, com o Ministério das Comunicações e compra de equipamentos também. O importante é trazer exatamente o debate, a atualização do que está acontecendo e saber das emissoras quais são os problemas regionais. Porque não adianta só a gente ficar em Belo Horizonte esperando que as emissoras apareçam. E, além do que, o estado é muito grande. Então, às vezes o problema do Nordeste não é o problema do Sul. O problema do Triângulo não é o problema da Zona da Mata. Por isso a gente traz esse debate para o regional para saber quais são os problemas daqui e debater e trazer o que está acontecendo de novo e quais são os assuntos que precisam ser resolvidos. A cerimônia de abertura do encontro regional foi marcada por homenagens. O radialista guachopeano Nabi Zayate recebeu uma placa pelos anos de trabalho à frente do programa Radiolar da Rádio Clube. Muito satisfeito de estar aqui em Poços de Caldas, recebendo essa honrosa homenagem que corresponde aos nossos 60 anos de apresentação do programa Radiolar e 60 anos de radialista. Foi uma emoção muito grande ver o pai recebendo essa homenagem aqui, pela grandiosidade dessa homenagem, pelo significado. São 60 anos, tanto é que a gente está voltando para Guachupé na noite de hoje porque ele tem o programa Radiolar para fazer amanhã no sábado. Então, isso é o exemplo da seriedade que ele mantém, a vida profissional dele, da forma que ele conduziu isso até agora. Então, é um orgulho muito grande. Durante seu discurso de agradecimento pela homenagem, Nabi Zayate destacou um momento marcante de sua carreira, quando acompanhou a visita do presidente Getúlio Vargas na região. Então, é uma marca que ficou gravada em nossa cabeça. Deste ano de 1953, a presença de Getúlio Vargas, que passou por Guachupé. De Guachupé, seguimos para Muzambinho, onde aconteceu a inauguração da escola agrotérmica. Foi uma transmissão Rádio Clube de Guachupé e Rádio Cultura de Poços de Caldas. E a Rádio Cultura de Poços de Caldas também foi homenageada. O Rádio do Interior, que é o verdadeiro rádio, que se predispõe a dar o microfone para que as pessoas façam as suas reivindicações, esse é um rádio sofrido e que continua a sofrer, principalmente o rádio de AM, porque, infelizmente, nós não temos por parte do governo uma decisão de dar a este rádio, o rádio digital, que seria uma redenção para todos nós. Após as homenagens, o show de humor com Giovanni Brás, o caixeiro viajante. Em seguida, um coquetel e uma exposição de equipamentos voltados às emissoras de rádio e TV. E a TV Sul, que é associada à Amirte, foi uma das emissoras convidadas. Essa já é, se não me engano, a quarta reunião fora de Belo Horizonte. E isso traz benefícios para a gente, do setor muito grande. Vai ter essa exposição de equipamentos, novas tecnologias. E essa confraternização, essa troca de informações é muito importante.